Então hoje eu estava lendo um dos livros do Robert Kiyosaki, talvez você conheça ele de livros como Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, onde ele fala que a educação supera o medo. Por exemplo, se você me der hoje, se você me falar hoje, que daqui a uma semana eu vou ter que fazer uma cirurgia cardíaca em um paciente que está à beira da morte. Você tem dúvida que eu vou ter medo? Eu vou ter muito medo, porque eu sei que em uma semana eu não tenho como me preparar para isso, mas se eu tiver seis anos para me formar na faculdade de medicina, mais quatro, cinco anos para fazer uma especialização, certamente no final desse período eu vou ser uma pessoa capaz de fazer essa cirurgia e muitas outras e salvar muitas vidas. Então eu sou procurado por muitos, mas muitos alunos mesmo, que me falam que tem medo de não conseguirem ser aprovados, que tem medo, quando eles estão fazendo exercícios e eles começam a errar, eles começam a sentir medo de que não vão ser aprovados. E aí eu faço uma analogia para você, imagina um estudante de medicina que tem um cadáver na frente dele e ele está aprendendo a fazer um determinado tipo de tratamento. Faz sentido esse estudante ter medo de matar o paciente dele? Não faz. O cadáver já está morto, você não tem como matar o cadáver. Nesse momento, quando o cadáver está na sua frente, o que você tem que fazer é errar, e errar muito. Quanto mais você errar, maiores as chances de você salvar vidas. E se você está nesse período aí de se preparar para o concurso, na sua preparação, quanto mais você errar, melhor. Quanto mais exercícios você errar, melhor. Mas não basta só errar, você tem que errar e aprender com cada um desses erros. Michael Jordan, um cara que eu admiro muito, ele falou algo que é mais ou menos assim. Eu sou um grande sucesso como jogador de basquete porque eu sou um dos jogadores que mais errou em toda a história do basquetebol. Ele errou tanto e aprendeu tanto com os erros dele que isso fez com que ele se aperfeiçoasse cada vez mais. Então não tema errar, muito pelo contrário, busque o erro. Quando você perceber que está em uma determinada matéria, está em uma determinada disciplina, e você está errando muito, faça mais questões. Busque a teoria, busque outras fontes de consulta. Não fique se enganando fazendo somente questões ou fazendo só aquilo que você tem facilidade. Busque o erro, mas aprenda com os seus erros. É isso que faz qualquer pessoa atingir o sucesso na vida. Então não tenha medo do cadáver, não tenha medo de machucar o cadáver, não tenha medo de matar o cadáver. Você precisa do cadáver para salvar a vida de muitas pessoas. Você precisa errar muitos exercícios para diminuir as chances de errar no momento da sua prova. Então pergunte-se para você. O medo que você está sentindo agora é um medo racional ou é um medo que você pode superar? Você está com medo de matar o cadáver, cara? Porque se você está com medo de errar nesse momento, o que você tem que fazer é olhar para o seu medo de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Pense, eu preciso errar agora muito para diminuir as chances de errá-la no momento da minha prova. É isso, aprenda com os seus erros e se torne cada dia mais uma pessoa melhor. Isso serve para qualquer área da sua vida. Gostou do vídeo? Não deixe de deixar o seu joinha aí, curtir, compartilhar com seus amigos. Fera a missão!